Olá, eu sou Cristina Torinho, professora de violão da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Eu tive o prazer de participar da edição 2019 da Jornada Pedagógica para Músicos de Banda, com o objetivo de fazer com que jovens violonistas pudessem entender os princípios da leitura musical. Além das aulas entusiasmadas, eu compartilhei bons momentos com meus colegas, assisti concertos e desfrutei a amabilidade e o carinho de todos, principalmente dos estudantes. A música é fundamental e importante para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, pois através dela nos comunicamos com os outros e com o mundo. Agradeço ao professor Marcos Moreira, entusiasta e incansável por nos proporcionar esse evento.